Maga da Chualme foi eleita a presidente da Associação Brasileira de Enfermagem. Com a posse, ela assume a presidência até 2019. E o novo trabalho já começa com muitos desafios. Queremos agora divulgar um pouco mais ainda a BEM, os trabalhos da BEM, nos aproximar cada vez mais das escolas, dos serviços, para que possamos, inclusive, para as pessoas filiadas, a BEM, e aos serviços oferecer cursos em parceria com outras instituições, no sentido de qualificar a mão de obra, qualificar os profissionais e melhorar cada vez mais a atenção à saúde, no caso, o cuidado terapêutico em enfermagem, que é o objetivo da enfermagem. A nova diretoria já pode dar início aos trabalhos e com a casa em ordem. A presidência da Associação Brasileira de Enfermagem foi entregue à Magda pela enfermeira Maria Elígia Belaguarda. Eu entrego feliz, feliz quando eu recebi, e feliz ao entregar, porque nós fizemos um trabalho de saneamento da gestão toda, administrativa, econômica e política da BEM, as parcerias que nós tivemos, parcerias muito positivas, fortes com o Conselho Regional de Enfermagem, com a própria Assembleia Legislativa, com a deputada Ana Paula Lima. A Associação Brasileira de Enfermagem defende a atuação da categoria em diferentes cenários e tem o objetivo de fortalecer a qualidade da educação para a formação de novos profissionais. A deputada Ana Paula Lima, do PT, que é enfermeira, esteve na posse da nova diretoria e reconheceu o importante trabalho realizado pela associação. Essa entidade tem 90 anos no Brasil, ela foi constituída no Rio de Janeiro, onde organizou as enfermeiras do nosso país e ela tem se destacado em vários estados da nossa federação. E a subseção aqui em Santa Catarina tem contribuído bastante da organização da nossa categoria, que é a categoria da enfermagem, mas principalmente no debate científico de assuntos da área da saúde. Obrigada. Obrigada.